Rebelião no presídio do bairro Santa Maria, aqui em Aracaju. Os presos se revoltaram, sabe por quê? Por causa da demora para o início da visita de familiares. Debaixo de chuva, familiares dos internos esperavam por notícias de dentro do complexo penitenciário Antônio Jacinto Filho, o compajafe. A demora foi grande e quanto mais as horas passavam, maior era também a preocupação. E a gente está aqui, esposa, companheira, mãe, filho, está esperando uma resposta. Hoje as visitas de manhã de 7h30 não entraram, só entraram mais ou menos umas 30 pessoas e por isso eles se revoltaram. A movimentação era intensa no presídio. Os agentes penitenciários receberam apoio do grupo de operações penitenciárias, o GOPE. No início da tarde, chegou o secretário da Justiça e a promessa do diálogo. O tumulto aconteceu por volta das 10h da manhã. Isso porque teria acontecido um atraso nas visitas do pavilhão A. Parte dos familiares chegou a entrar no presídio e ficou na quadra, à espera dos internos. Mas, diante de tanto barulho e confusão, o encontro semanal foi interrompido. Esta mulher, que não quer ser identificada, diz que os agentes usaram bala de borracha para conter os presos. Muito barulho, zoada de porta, dois presos foram baleados, bala de borracha, derrubaram três portas porque estavam segurando a visita. A última rebelião no Compajaf aconteceu em 2017, quando cerca de 80 presos mantiveram mais de 90 familiares como reféns durante uma visita. Nesta quarta-feira, não houve vítimas. Segundo o secretário de Justiça, a situação foi controlada no pavilhão A, que tem capacidade para mais de 100 presos. A orientação partida da própria secretaria e o que diz as normas de segurança é que nenhum outro popular possa entrar na unidade enquanto não haja estabilidade total. Remarcamos o dia da visita e os familiares que estavam aguardando foram dispersados para que a gente pudesse fazer a revista da unidade e verificar que efetivamente não houve nenhum tipo de depredação. E pode ter certeza, se houve algum tipo de excesso, esse excesso será devidamente punido. Cristiano Barreto também falou sobre as medidas tomadas em dias de visita, que acontece a cada uma semana. Enquanto os familiares dos internos reclamam de revistas vexatórias, a Sejuque alega seguir protocolo nacional. A grande reclamação dos familiares e dos internos é porque existe nessa unidade, como em todas as outras unidades, a presença de um scanner corporal que visa exatamente evitar a revista vexatória.